Almoço self-service por quilo, saboroso e saudável é no restaurante Dona Agusta. Ambiente climatizado, estacionamento conveniado e sobremesa grátis. E olha, em breve o restaurante Dona Agusta também estará aberto aos domingos, com um cardápio especial. Então pra você que almoça fora todos os dias, venha conhecer o restaurante Dona Agusta. Comida leve, saudável e saborosa. O restaurante Dona Agusta fica na Rio Branco, quadra 24, telefone 3011-1005.